Música Fala galera, beleza? Eu com vocês? Aqui é a Kai Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits E o bom galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E dessa vez trago pra vocês a segunda parte do mapa Conhecendo a vida do Herobrine aqui no Minecraft E continuando com a gente, estamos com o Gustavo Fala aí Gustavo Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo e agora eu vou mostrar meu quarto pra você cá Ih, sei não hein, o Gustavo tá contando lorota dentro da lava Vai lá você Então vai Ai, nem queima Ai, morre Vai Meu Deus, meu Deus, meu Deus Pega o bicho, mano, não tô conseguindo eleitar não Aqui, consegui Ô senhora Meu Deus do céu Dropou a espada pra mim, Gustavo Mentira Nossa, fia, são dois Ô Kai, eu tenho duas pepitas de ouro, será que dá pra comprar alguma coisa lá ainda? Acho que dá pra pegar a porção de força, hein? Quer ir lá buscar? Vou lá buscar então Beleza Então galera, enquanto ele vai buscar, deixa o like que é muito importante Compartilha esse vídeo com os amigos Mostra a primeira parte também, caso você não tenha assistido Vai tá aqui na descrição E esse mapa é uma muito legal que também vai estar aqui na descrição, ok? E enquanto também ele não volta, eu já vou limpando aqui Olha só, tem um outro baby zombie aqui Toma Nossa senhora, tá vindo outro Meu Deus, tá Matei os dois, Gustavo Outro? Caramba, cara Nossa, pra onde nós vamos agora? Caraca, Gustavo, tem uma sala pegando um monte de fogo Vou te esperar Meu Deus Peguei mais duas poções de ageneração pra gente Tá, go, 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 volte aí Porque tá tenso Me espere, senhora Cacildes Eu estou lutando Nossa, tá tudo pegando fogo ali Olha aqui, muita água Yeah Meu Deus Meu Deus do céu Tá chovendo ainda Tá chovendo ainda, sabia? Misericórdia Eu vou... É meu Aí, pronto Tá bom De volume Cheguei Chegou, bora Ó, me segue Que aqui tem um monte de fogo Olha só Pera Mata Eita Que que esse cara tem no arco? Repulsão, será? Você é louco Ô, Cacão, toma uma poção aqui, ó Joga aí, joga aí Poção de força pra ti E uma de ageneração Valeu Vamos usar no pós, hein Tá, beleza Ó o bebizão aqui Vai, vai, mata, mata Pronto, pronto Põe espada pra mim Eita, tem um... Um caldeirão Vamos conhecer esse negócio Que tá cozinhando alguma coisa Ai, eu vou sair de perto Não sei nem quem tá cozinhando aqui Vamos seguir aqui, ó Pra esse lado Eita Que que é isso? Que estranho Ai, que que que... Pulei pra cá Que que tem? Nada Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nossa, olha esse porco Com o negócio na cabeça Meu Deus do céu Nossa, nossa Mano, vai ser muito intenso Calma, calma, calma Vai Que que esse porco tá fazendo da vida? Nossa Nossa, senhora Ele é muito forte, Gustavo Será que ele é o boss? Não sei Acho que não Aqui Nossa, senhora Não Vai Caraca, ele não morre, Gustavo Não mesmo Mano, que que esse porco tem? Meu Deus do céu Tá louco Ai, velho Não precisa matar esse esqueleto Tá com repulsão Sim Ele tá focando em você Vai nele Nossa Dropei o peitoral Toma Pega esse peitoral de edima Será que tem alguma coisa nessa fornalha? Aqui, eu joguei pra você o peitoral aqui atrás Nossa, muito obrigado Nossa, senhora Acho que não tem nada aqui, Andy Acabou ainda vindo pelo lado errado Vamos ter que ir pelo outro lado, então, hein Vamos, vamos, vamos Nossa, nós iria aqui pra só quatro não morrer Só Só pra isso Será que tem alguma coisa? Não tem nada Nós vamos enganados, Gustavo Vamos continuar Agora eu fiquei bravo, hein Nossa, tem o outro lado aqui, ó Aquele lado lá da frente tem alguns mobs Bora lá Tô indo, cara Tô indo aqui Meu Deus Meu Deus Só falta também aqui, não tem nada E aí vai ser bem triste Aqui Nada O que tem? Tem muito? Nossa, senhora Nossa, nossa, nossa Pera, pera Ok Aqui tem um botão O que aconteceu? Nossa Mentira Meu Deus Nossa, agora é o boss bruxa Caraca Nossa, sai, sai, sai Sai, sai Ela só pode jogar poção na gente Só isso Só isso Então, já prepara Ou se ela jogar enferenamento Vai ser bem tenso Principalmente se nasceu pro mob Não Que isso que ela me jogou? Jogou tipo Ah Meu Deus Ela solta um monte de baby zumbi Cuidado Meu Deus do céu Pera Ai Caraca Eu vou tacar a flareada nela Vai Vai Eu vou irritando Vai, beleza Ah, vai Nossa Nossa Vai Vai, Gustavo A gente vai conseguir Cuidado, o dano O dano em você Cuidado, cuidado Eu sei que eu vou sair Ela me venenou Ela me venenou Nossa, senhora O que aconteceu? Ela não se venenou não Mas jogou os baby zumbi Vai, mata os baby Mata os baby Que eu tô irritando Vamos acertar de longe Pra achar a flareada nela Mano, que tenso Vai A gente vai conseguir matar Nossa Vai 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 Cuidado, cuidado Os baby zumbi Que isso? Solta um monte de foguete, mano Que maluquice Toma essa Toma Ela não morre, Gustavo Ela tem vida infinita Nossa Vamos cá Vai, retela Caraca, mano Que tenso Vai Meu Deus Vai Toma essa Ai, meu Deus Toma essa Olha só, tá saindo Tipo uns brilhos ali Do negócio ali de carvão Meu Deus, eu tô quase tomando A poção de força, cara Nossa Eu vou tomar a poção de força Vai tomar? Então eu não vou tomar não Só um Eu vou tomar Toma Vamos guardar pros próximos bolos Toma 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 Pronto Fiquei muito forte Nossa Nossa Ganhei o disco, Gustavo Vou colocar Foi Foi Mas pepita Peguei pepita Quantas? Ganhei uma calça também Pua Ganhei quatro pepitas E você? Duas Duas Nossa, e agora? Falta ainda o Zato, o Mange e a Spider Queen Sim, faltam todos Dois E aqui por cima Vem cá, me segue Vamos, vamos, vamos Nossa, nossa, nossa Ai Será que a gente vai lá comprar mais poção? Você que sabe Então vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, galera Mano, tá muito hardcore Tá tenso, galera Só agora Vem aqui Ai, caraca, tá relampando muito Começando a ficar tensa Começando a ficar difícil Aqui, chega aqui Cadê o Victor? Vitor das poções Vamos, senhor Victor Ah, vou comprar de Se tiver carne podre me dropa Calma Eu tenho Dezessete carne podres Mas eu vou pegar tudo aqui de força As poções Vou pegar quatro poções de força Pô, pega a regeneração então Pega a regeneração aí E vou jogar as carnes podres Toma, compra aí o que der pra gente E eu tô indo nessa Nossa, tá caindo muito raio, Gustavo Caraca Deixa esse aqui Terminou de comprar? Vem, toma aqui, ó Bora, bora Aí, ó Toma aqui pra você, duas De força Aí, tropei duas pra você também Beleza, valeu Bora Aqui Boa Vamos, galera Agora é pra gente terminar de matar os outros bosses E finalmente encontrar o Herobrine Nossa, vai ser muito louco Meu Deus Só bora Beleza Subi aqui Caraca, tô indo, tô indo Calma Ai Tem um me atacando aqui Ai, é daquele edifício Ai, é daquele edifício Nossa senhora O ruim que a minha espada de dima tá se acabando Por causa dessa cara aqui Eu vou Ai Nossa senhora Nossa, esse esqueleto com cabeça de Lobo de redstone Cada um fica mais difícil que o outro Nossa, esse aqui é muito forte Pera Pera, pera Eu vou Também Boa Boa Vai, vai Vai Comba, comba, comba Comba no canto Comba no canto Vai 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 Foi, foi, foi Aqui 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 Foi Ai, tem outros aí Nossa, tá muito cheiro aqui, Gustavo Tem ido Vai pra baixo, tem ido Cuidado, cuidado Cuidado Ai, esse bicho tem Vai pra baixo, tem ido Argo aqui Não Não, não Acabei rentando o enderemo Sem querer Socorro Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Nossa senhora, Gustavo Ferrou, 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 ferrou Meu Deus 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 Socorro Me prendeu no canto Caraca Sai Sai, filho da mãe Matei Matei o outro Sai Ai, esqueleto Filho da mãe Sai Aqui Pronto, matei o esqueleto Caraca, mano Olha o baú do ele Se quiser pegar alguma coisa Que você depois É, mas eu deixei muita coisa Não, deixei coisa fraquinha Vem cá, Gustavo Me segue Meu Deus Meu Deus Aqui Estamos na livraria Ali embaixo Acho que não vai ter nada Vamos sair fora daqui Acho que aqui não vai ter nada, não Aqui tem outra escada Sim Ai, essa mansão é muito gigante Sim Ai, conseguimos Boa Beleza Ah, não Com a espada encantada ainda, mano Estão muito ferrados Meu Deus Vai, 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 vai Vai, comba, comba, comba Comba Pronto, pronto Dropou a bebita, dropou a bebita Boa Ufa Pera Ok A gente vai ter que subir aqui? Sim Nossa, mano Que tenso Uma porta Bora Aqui, aqui Aqui Beleza Beleza Foi 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 Boa Dropou o peitoral Peitoral só Beleza Por aqui, ó Que que é isso? Perigo, aranhas Cuidado, cuidado Cuidado Arqueiro Nossa, olha o arqueiro aqui Que chato Ah, liguei a luz Tem calça Tem calça Tem calça aí? Ah, tem calça já Diamante Tem, tem, tem Ah, aranha Linha, linha Batata Linha, batata Morre, cara Morre Tem uma escada aqui, Gustavo Eu vou seguir essa escada Pra ver onde a gente vai parar Beleza Caraca, tem Vem cá, Gustavo Achei a outra Tô subindo Alto o que? Spider Queen Ai Caraca Eita Calma Eu já vou beber a poção de força Vixe, Marinha Como é que ela vai matar ela? Vai, derruba, derruba tudo Derruba tudo Ela tá lá pro outro lado Vai pegar a outra espada Vai, vai Ai, é ela aqui? Ela aqui, Gustavo Tô vendo Senhora, ela solta um monte de filho Sim Vai Bebeu, bebeu a poção de força? Bebei Vai Rita, Rita, Rita Rita Vou beber outra Rita, Rita, Rita Nossa senhora, a gente tem que matar ela Mata, mata Ai, eu tô sem peitoral, sem capacete Pus peitoral, capacete Ai, quebrou, quebrou Vai, vai Minha espada vai quebrar daqui a pouco Eu também Vai, Lino, amigos Comigo Ajude com os manos Ai, pera, pera Toma, toma Comando, tô comando, tô comando Ai, meu Deus Cadê? Onde ela foi parar? Aqui Aqui Ufa Acabou, acabou a força Eu vou beber outra Vou beber outra Bebe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Morre, morre Caraca Que bicha Difícil, mano Não morre Meu Deus Ela é muito complicada Vai, vai Tô tentando, tô tentando Uh Pera Ai, eu fiquei preso na teia Matei Matei, Gustavo Uh Caraca E agora Onde a gente vai ter que colocar esse disco? Lá na frente Aqui, pera Eu tenho que destruir Calça e espada Onde que tem esse disco? Pra cá, pra cá, pra cá Aqui, aqui Foi Nossa Pera Tô com cinco pepitas E tem quantas? Botou só o mago agora Gustavo A gente vai ter que sair daqui Mas será que é pra onde? Não sei Pra cá, acho que não é não Deixa eu ver Tá voltando Você tá com rapidez também? Ah, eu tô com pressa Ah, essa espada aqui dá pressa? Não Mas ok Vamos voltar, né Por aqui não Aqui é só um boss Eu acho que é bom a gente ir lá E comprar mais poção de força Vamos lá então Bora Entra Caraca, quase que eu caí O que é isso? Vou jogar esse Ok Vai, vai, vai Eu não vou gastar também Minha espada de diamante Boa Tá Aqui tem XP A gente vai ter que descer, Gustavo Será? Aqui dá pra descer? Será? Deixa eu ver Caraca, por onde que a gente vai descer aqui agora? Foi de onde nós vivei Ai, corre Socorre 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 Ali a escada A gente tem que descer, mano Descer, descer, descer A gente tá dando volta Sem parar Aqui, ó Descer pra onde você quer? Descer pra ir lá fora Comprar os negócios Aqui, ó Ufa Bora, bora Bora Boa Boa Descendo Agora só ir lá pra baixo já era Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que só falta mais um Vai, vai, vai Bora aqui A gente desce por aqui Já vou pular direto aqui embaixo Ai, minha perninha Bora Comprar Mais poção de força Eu vou colocar Ah, não Vou levar tudo comigo Vambora Vem, vem Tá vendo, Gustavo? Tô Vambora Ai, entra aqui Beleza Vou comprar tudo De poção de força Você tem aí pra comprar? Ai Aqui Gustavo, você tem aí pra comprar? Ai Comprei tudo Gustavo Vai Tô comprando aqui Comprei, comprei Mais poção pra gente Eu vou, eu vou Cadê ele? Comprou? Uhum Vou comprar aqui, ó Tomou uma Pra você Bora, a gente só falta mais um boss Bora Vai Só falta mais um Ai, caraca Aqui, subir aqui Beleza Caraca, a mansão é muito grande Agora eu vou encontrar o próximo Difícil A gente vai ter que subir Será que tem que ir pro outro lado? Chega aqui Beleza Ai, subir Por aqui Boa Aqui, ó Achou? É aqui Olha o botão Onde? Então vamos Onde ele vai aparecer? Onde ele vai aparecer? Onde? Demeja Ok Nossa senhora Meu Deus do céu Nossa senhora Agora Agora Deixou de nós cego Meu Deus Tem uns fantasmas aqui, ó Misericórdia Pega a poção de força Pega a poção de força Bebi Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa, nossa, nossa Ai, meu Deus Nossa, meu Deus Vai 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 Beleza Boa, boa Só vai, só vai Ai, caraca Tá muito forte Tá muito forte, Gustavo E ele tá Explorando os fantasmas Eu também tô ficando cega Meu Deus Eu só me mando a cego aqui Vai, vai 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 Achei Ah, eu tenho que beber regeneração Boa Calma, calma Matamos Matamos já? Boa Caraca, foi muito rápido Deixa eu só matar esse enderman aqui Sai fora Boa, põe o disco Vou colocar Uh Cash 3 completa Parabéns Você defendeu Todos os Herobines Você pode agora Batalhar com o Herobrine Uh Aonde a gente vai encontrar ele, Gustavo? Não sei Meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte Galera Como tá muito grande Eu pensei que seria mais rápido A gente vai fazer o seguinte A gente vai encerrar Essa parte por aqui E a próxima parte é a batalha Contra o Herobrine Mano Então se vocês querem ver essa batalha Já deixa o like Que é muito importante Compartilhem com os amigos E deixem aqui nos comentários Hashtag Luta contra o Herobrine Beleza? E dá um tchau pra galera, Gustavo É isso aí galera Bora deixar o like Mano Comenta todo mundo Hashtag Luta contra o Herobrine E dá força pra gente aí Que a gente vai lutar Contra o Herobrine Vai ser muito da hora Vai ser muito, muito Hardcore Galera Mas é isso Inscreva-se nos canais Se você ainda não é inscrito Muito obrigado a todos Vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau